Mas eu começo mostrando uma justa homenagem. O Botafogo inaugurou uma estátua da grande atleta olímpica e torcedora do Botafogo, a Ida dos Santos. Uma estrela solitária. Era a única mulher da delegação e a única representante do atletismo. A Ida dos Santos foi a única mulher da delegação brasileira que participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Em 1964, viajou sem técnico, sem equipamento e ainda assim conseguiu um heróico quarto lugar no Salto em Altura. Ano passado, a história de Ida apareceu na frente do artista plástico Rodrigo Pedrosa e ele decidiu homenageá-la com um busto de bronze. Meu trabalho de arte foi doado, porém a produção do bronze tem um custo muito alto. Então eu quis, a ideia foi fazer uma vaquinha virtual. A vaquinha deu certo e o busto foi inaugurado ontem, em General Severiano. A Ida era atleta do Botafogo quando conquistou a vaga olímpica em 1964. Eu fiquei exangeada, né? Porque sendo dentro do Botafogo, né? O clube que eu torço, né? 57 anos após o feito de Ida dos Santos, os Jogos Olímpicos voltam para o Japão, mas num contexto completamente diferente, em que as mulheres agora são protagonistas no Brasil. Pela primeira vez, as atletas brasileiras têm mais chances de conquistar medalhas do que os homens. Segundo o COBE, são entre 15 e 20 mulheres com potencial de subir no pódio. Até hoje, das 129 medalhas do país em Olimpíadas, 28 foram de mulheres. Uma delas, da filha de Aida, a Valesquinha, campeã olímpica de vôlei em Pequim 2008. Quando você é pioneira, né? Você deixa um legado, né? De perseverança, persistência, né? O legado de Aida dos Santos está eternizado. E na história do esporte brasileiro, ela não brilha solitária. E poder ver que isso está representado num busto do lado do Garrincha, do Nito Santos, gente, é só craque, né?